A Finagro é uma planilha de Excel criada para auxiliar na gestão financeira de pequenos e médios produtores rurais. Em poucos cliques, você acessa todo o histórico financeiro e outras informações importantes do seu negócio agro. Através da Finagro, você terá diversos indicadores financeiros da sua operação na palma da mão, possibilitando um melhor controle de despesas, um acompanhamento mais assertivo dos seus custos de produção e um aprimoramento das suas margens de lucro. A Finagro oferece diversos relatórios, como controle de financiamentos, contas a pagar, contas a receber, demonstrativos de resultado e de fluxo de caixa automatizados que irão subsidiar o produtor na sua tomada de decisão. Tudo isso permitirá que o produtor se antecipe e identifique o melhor momento para a tomada de decisão de crédito ou para comercializar a sua produção, aumentando seu faturamento e otimizando a gestão do seu caixa.